Na capital faltam quatro para sete. A política nacional de resíduos sólidos traz uma série de normas que dizem respeito à chamada logística reversa, ou seja, o processo de retorno de produtos, embalagens ou materiais para o local onde foi fabricado. Para as indústrias, o desafio dessa logística é garantir que o produto pós-consumo seja reutilizado, diminuindo custos e impactos ambientais. Em Mato Grosso, o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Meio Ambiente devem intensificar esta fiscalização a partir de julho. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Mato Grosso, Elias Pedroso. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Queria que o senhor inicialmente falasse para a gente sobre, desse uma panorâmica do seu setor. Quantas empresas, mais ou menos, atuam nesse mercado aqui em Mato Grosso ou na região metropolitana de Cuiabá? Olha, nós temos, segundo o censo do SEBRAE, feito há dois anos atrás, nós temos mais de mil empresas em Cuiabá e Varzagrande no setor da reparação de veículos. E, dentre essas, nós estamos aí com o próximo de 200 empresas filiadas ao nosso sindicato, ao Sindirepa. Se a gente for considerar, por exemplo, só embalagens, quanto que o setor produz? Vamos imaginar, se for uma embalagem por cada dessas empresas que o senhor citou aí, já seriam mais de mil embalagens. Justamente. Então, a venda do produto, do lubrificante, todo produto que envolve a cadeia mecânica é muito grande. E a nossa preocupação, realmente, a preocupação da entidade é com o fim desse resíduo que é gerado dentro das oficinas. No caso, é o quê? Que resíduo é esse? Nós temos a embalagem plástica, temos estopa, temos o óleo lubrificante, que todo o óleo é trocado na oficina, então tem que dar um destino a esse produto também. Bem, o óleo, algumas empresas já fazem a reciclagem, mas nós temos o filtro combustível, o filtro lubrificante, tudo isso aí é um resíduo que é gerado dentro da oficina. Antigamente, a gente via muito isso, lava-jatos, postos de combustíveis e oficinas muito próximas de córregos, de nascentes, para facilitar o descarte desse resíduo. Depois da preocupação mundial com o meio ambiente, da consciência ambiental, de sustentabilidade, está mudando isso, a localização desses estabelecimentos comerciais? Ou então, se continuam próximos de nascentes, pelo menos não jogam esses resíduos nessas nascentes? Isso é justamente, é uma questão de conscientização, independente do lugar que esteja instalada a empresa. Apesar de que a prefeitura está preocupada com isso também, que quem vai emitir o alvará de licença é a prefeitura, então ela tem que ter essa consciência. Mas não significa que estar ao lado, próximo do rio, não possa estar instalada a empresa. Pode sim, desde que ela atenda as normas ambientais. Ela tem que ter uma situação de tratamento dos resíduos dela, um gerenciamento do resíduo, porque a questão do resíduo é o seguinte, você gera ele, apesar de que o resíduo é seu, você leva o seu carro na oficina, o resíduo é seu, não é da oficina. Pois é, nós tivemos um ótimo exemplo agora nessa Copa do Mundo, que está chamando a atenção, principalmente aqui no Brasil, mas do mundo, foi a estreia do Japão no Mundial, que após o jogo, os torcedores japoneses começaram a recolher nas arquibancadas o próprio lixo. Isso chamou atenção, porque tem locais, inclusive no caso de Cuiabá, que empresas foram contratadas para fazer essa coleta do lixo. Não, no japonês, eles mesmos recolhem o próprio lixo. Isso é uma nova cultura, né? É, é uma questão de consciência, é cultural isso aí, porque você tem que ter essa consciência, o resíduo é seu que é dono do veículo, o dono da oficina vai ter que cuidar dele, então ele tem que cobrar uma taxa sua para ele poder dar um destino final a esse produto, e que muitas vezes o cliente reclama, é, mas eu vou pagar, peraí, o resíduo é seu, então bota no porta-malas do carro e leva embora. Aí o cara fala, mas eu vou fazer o que com esse produto? Aqui em Mato Grosso, nós temos também uma outra prática nesse sentido, no setor da agropecuária, que também é o recolhimento das embalagens de agrotóxicos, também é feito um trabalho semelhante a isso? Principalmente no setor agrícola, né? Porque o agrotóxico é gerado mais no setor agrícola, tem várias centrais de recolhimento desse produto, existe um gerenciamento, é um setor bem mais organizado hoje. Agora, o que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Quem que tem que recolher nesse setor que o senhor atua e é o presidente do sindicato? É o fabricante, é o comerciante, ou o consumidor, ou os três setores? A legislação é muito clara, quem tem que dar um destino final ao produto é quem produz ele. Mas nós, assim, nós temos que nos preocupar, nós fazer convênio, nós temos empresa hoje que recolhe esse produto dentro das oficinas, porque o dono do carro não quer levar o produto embora. Então, ele tem que ter essa consciência, nós vamos cobrar uma taxa para poder dar um destino final ao resíduo que ele gerou. Ou então ele recolhe e não precisa pagar a taxa, é isso? É, mas ele vai recolher e ele vai levar para onde? Ele não tem para onde levar. Então, nós temos um, veja bem, o sindicato tem um convênio com a empresa que recolhe esse resíduo e dá um destino final a ele. Agora, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estipula alguma multa para os infratores? Olha, tudo existe multa. Antes da conscientização vem a multa. A nossa preocupação como entidade é sair na frente. Nós temos uma reunião hoje à noite, lá no Senai do Cristo Rei, com todos os empresários que estiverem dispostos a conhecer um pouquinho mais da legislação e saber como fazer o gerenciamento do seu resíduo. É uma reunião às 19 horas, especificamente na questão ambiental. Quem não puder ir nessa reunião hoje à noite, como é que faz? Procura o sindicato. Nós estamos, nossa sede é na Federação das Indústrias, procura o Sindirepa, que nós estamos lá com algumas parcerias muito boas para poder dar, prestar esse serviço para o empresário do setor mecânico. Geralmente, essas campanhas e essas políticas, elas partem das capitais. O interior de Mato Grosso, como que está esse trabalho? Olha, nós sabemos que o Sebrae, junto com o Sindimec, que é o Sindicato do Mecânico de Rondonópolis, tem um trabalho muito bom. Sinop, onde tem os núcleos do Sebrae, está desenvolvendo um trabalho que está fluindo muito bem. Agora, nós não estamos conseguindo organizar aqui ainda. Já tem algumas empresas nossas que já estão com licenciamento ambiental. Ela está certificada com licenciamento ambiental, mas isso aí o empresário tem que ter a consciência. Ele tem que ter consciência que o Rio Cuiabá tem que ser para os nossos netos, senão eles, os nossos netos, não vão ver o Rio Cuiabá. Isso é uma consciência de cada um. Obrigado pela sua presença ao vivo. Boa semana. Nós agradecemos a sua oportunidade. Bom dia.